História da minha vida este ano. Esqueceram-me dos livros em Lisboa. Mas deste eu tinha que falar. Que livro que fenomenal! Livros? Gosto! De Maria João Covas Olá, eu estou aqui para te falar de a Escola de Culinária em Paris. Primeiro de tudo eu quero agradecer à lei ao facto de me descer cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E eu adorei este livro. Mas adorei mesmo, de paixão, ok? Achei o livro fenomenal, achei o livro muito bem escrito, achei o livro muito bem construído, achei que o livro era assim, algo que eu não estava de todo à espera. Primeiro de tudo, não leiam este livro quando estiverem com fome. Porque, como o próprio título indica, trata-se de uma escola de culinária. E, portanto, nós vamos acompanhando o dia-a-dia daqueles alunos naquela escola a tentar fazerem aquelas receitas. Receitas essas que vêm de uma tradição de família de dona da escola. Ou seja, as receitas que ela trabalha na escola são da avó e são, obviamente, sobre culinária francesa. Bom, o livro conta a história desta dona e daquilo que vai acontecendo na escola ao longo do tempo. E deixem que vos diga também que há aqui um mistério por trás desta escola que se vai desenvolvendo ao longo do livro. E depois temos a história das várias personagens que estão a frequentar esta escola de culinária. Principalmente, temos duas personagens que são o foco, duas mulheres que, no fundo, vão para Paris quase a fugir da sua vida real para tentar, de alguma forma, por motivos diferentes, pôr a cabeça no lugar. E eu gostei muito da maneira como a autora nos dá essas histórias e da forma como a autora anda para a frente e para trás para nos dar essas histórias. Quer essas, quer a da dona da escola de culinária. O livro passa-se em Paris. Vocês já sabem que quando fala em Paris eu começo aos polinos porque é aquela cidade que eu acho que é da cidade mais linda, se não a mais linda da Europa. Eu gosto muito da cidade de Paris e, portanto, a descoberta que elas fazem de Paris, dos mercados de Paris, de tudo aquilo que é mais pitoresco, digamos assim, em Paris eu achei muito interessante. E há alguns mercados que eu quero descobrir da próxima vez que for a Paris, com certeza, porque, na realidade, ela dá-nos essa visão de Paris muito típica, muito verdadeira, muito do dia-a-dia das pessoas, não aquele Paris clamoroso dos museus, que também nos dá, mas aquilo que eu achei mais interessante neste livro foi exatamente, no que diz respeito ao espaço, esse Paris mais pitoresco, esse Paris menos turístico, digamos assim, e que acaba por ser muito interessante. Outro aspecto que eu achei muito interessante foi a interação entre as personagens que chegam a Paris, entre as personagens que chegam a Paris e que vão para irem para a escola e os pariseses que vão-se cruzando com eles ao longo do livro. É muito engraçado perceber como é que a bagagem que cada um tem, a bagagem que cada um traz, acaba por fazer com que a própria forma como as pessoas viajem, a própria forma como as pessoas se veem, se torna diferente. E, sobre esse ponto de vista, eu achei o livro muito, muito divertido e muito interessante. O livro faz a interação... É um livro que tem um conjunto de personagens, se quiserem, mais velhas. Ou seja, nós não temos aquelas personagens típicas dos adolescentes que vão estudar para Paris, não é isso. São pessoas que já construíram uma vida, que algumas delas têm até outras profissões, digamos assim, e que se juntam em Paris para, no fundo, desenvolver, mais ou menos, porque há uns chefes naquela escola, para desenvolver algo que eles gostam e que poderá ser visto como uma outra profissão. E, sobre esse ponto de vista, eu achei este aspecto muito interessante pelo seguinte. No momento em que as personagens não são jovens adultos, adolescentes que vão para Paris estudar, são pessoas que já afirmaram, que já têm firmada a sua profissão, ligada às artes de todas elas, mas que, por este motivo ou por outro, estão, se quiserem, assim, num hiato, ou seja, tiveram que parar essas profissões por alguma razão, viram na culinária uma forma de criar outras competências que lhes permitisse, se quisessem, desenvolver também elas uma profissão paralela ou uma outra profissão, deixando aquela que tinham para trás, e recriar-se. E eu achei isso muito interessante, ou seja, achei muito interessante o facto de... das personagens não serem jovens, mas serem personagens que, apesar de serem um pouco mais velhas, claro que não são pessoas da terceira idade, mas são, digamos, adultos, já com... já perceberam que eu não vos quero contar nada, não é? Mas já com profissões firmadas, com nome na praça, se quiserem, que por algum motivo resolveram dar um tempo, mas estava eu, então, a dizer que achei muito interessante que a autora fosse buscar esse tipo de personagens, porque ela prova aí que as personagens podem recriar independentemente da idade, ou seja, a partir do momento em que ela nos dá aquelas personagens que são pessoas que, aparentemente, são realizadas na sua profissão, reconhecidas, e que resolvem parar, que resolvem... ter um plano B, digamos assim, eu achei muito interessante, porque a autora veio-nos dizer que nós podemos renascer, que nós podemos voltar a reinventar-nos, independentemente da idade, ou independentemente do reconhecimento que a sociedade nos dá. Eu acho que Paris é uma cidade fantástica para se fugir, e aquela escola de culinária acaba por parecer, pelo menos nas personagens principais, como um escape para, de alguma forma, resolverem aquilo que deixaram para trás. Eu lembrei-me que, há uns tempos, falei sobre isto, que para onde nós vamos, nós levamos os nossos problemas, para onde nós vamos, nós levamos-nos a nós mesmos. E estas personagens, é exatamente isso que acontece, ou seja, é aquela sensação de que fugiram, vão fazer uma coisa diferente, vão tentar ser, se quiserem, eu não direi outras pessoas, porque elas não abdicam da sua essência, mas profissionalmente vão tentar reinventar-se, mas levam-se consigo, e levam os problemas consigo. E elas acabam por o querer, porque aquela fuga não foi uma fuga de invasão, foi uma fuga de resolução. Eu não sei se me estou a fazer entender, o livro é fenomenal, está muitíssimo bem escrito, tem uma cadência narrativa que nos leva pelas várias personagens, sem nós nos baralharmos, tem uma cadência narrativa que nos leva pela construção da intimidade daquelas personagens, que a mim, de alguma forma, me quis, me levou até ao fim do livro a querer saber o que é que acontecia àquelas personagens, e tem um realismo que tornou perfeitamente plausível aquela história. Ou seja, tendo em conta que as personagens têm aquela idade, para mim, não faria sentido que as personagens, digamos assim, se lançassem numa precipitação ou se deixassem levar pela emoção, como qualquer adolescente ou jovem adulto faz, perante uma nova situação, uma nova cidade, novos amigos, novas formas de ver o mundo e de estar no mundo. Não, há aqui uma reflexão interna que as personagens fazem, que a autora nos dá, nós leitores, essa reflexão, e que eu acho que faz com que todo o enquadramento e toda a história seja muito bem montada e muito bem realizada no sentido de nos criar uma história plausível, nos criar uma história fantástica e, essencialmente, nos criar uma história que nos prova que a qualquer momento nós nos podemos reencontrar, que nós nos podemos reinventar, reorganizar, mas com toda a maturidade de quem já tem alguma idade e, portanto, sobre esse, mas com toda a maturidade de quem percebe que na vida não se pode precipitar, com toda a maturidade de quem percebe que na vida é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso ir com calma, não deixando nunca deixar que a mudança pode ser positiva. Ou seja, é um livro que nos prova que parar, refletir, mesmo que toda a gente nos diga que nós estamos a fazer mal, pode ser aquilo que nós necessitamos no momento e, portanto, sobre esse ponto de vista é muito interessante este livro, é um livro muito maduro e é um livro encantatório. É um livro que eu li assim num ápice, é um livro que eu li, acho que li em dois dias, porque, na realidade, é um livro que nós não conseguimos parar de ler, é um livro que nós não conseguimos deixar de ler e é um livro que nós não conseguimos deixar de nos encantar, não só por aquela cidade, mas, essencialmente, por aquelas personagens, porque, paralelamente às pessoas que estão a estudar na escola de culinária e, paralelamente à dona da escola de culinária e àquele mistério que vai acontecendo à volta da escola de culinária, nós temos depois o grupo de franceses que se tornam amigos, que acompanham a estada daquelas pessoas em Paris e que, de alguma forma, interagem com eles na vida, mais ou menos, consoante os casos, mas vão ler, porque isso faz com que haja uma outra visão do mundo, uma outra forma de estar e abre, de alguma forma, horizontes. Até porque as pessoas que estão naquela escola de culinária são pessoas vindas de todo o mundo que se agregam em Paris para desenvolver os seus dotes de culinária e aprender a fazer comida francesa. É um livro muito, muito interessante, é um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu aconselho sem margem para dúvidas, porque, na realidade, eu acho que este livro é uma das alegres surpresas deste verão, é uma das grandes surpresas deste verão e eu espero que esta autora, se tiver mais coisas publicadas, que a Leia também volte a publicar e que a Leia nos traga os seus livros, porque, a embrulhar tudo isto, nós temos uma escrita que é uma escrita que é encantatória, nós temos uma escrita que nos leva por um mundo que, não sendo o nosso, é um mundo que eu gostei muito de lá estar, eu não sou propriamente a maior fã de cozinha e da culinária, mas a forma até como nos é dado, ou a forma simbólica como nos são dadas receitas, é muito interessante e acaba por ser uma forma de ver também a culinária francesa de outro modo, eu gostei muito deste livro, acho que este livro, como vos disse, é uma das grandes surpresas deste verão e se puder, não deixem de ler porque vale muito, muito, muito a pena. Para mim, foi um livro muito doce, muito encantatório, foi uma ida à cidade de luz, agora que acabaram os Jogos Olímpicos e que se falou tanto de Paris, por bons motivos e por maus, mas este livro dá-nos, mais do que uma cidade encantatória, dá-nos esta ideia de renascimento, esta ideia de parar para depois podermos reencontrar-nos novamente e podermos realizar aquilo que achávamos que era o nosso caminho ou até realizar aquilo que é um caminho paralelo, mas que nos leva a que nos sentamos felizes, que nos leva a que nos sentamos realizados e isso é que é importante. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a escola culinária em Paris, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.